Minha pau dos ferros que eu amo, minha pau dos ferros que o povo quer bem, minha pau dos ferros que o povo quer Braulio e Maisson para renovar. Alô galera do bem! Começa agora o programa de Braulio e Maisson 15, pau dos ferros bem melhor. Braulio Figueiredo, fala a verdade, você já deve ter ouvido falar muito nesse nome. Esse momento é muito importante, porque para poder confiar em alguém, primeiro a gente tem que conhecer esse alguém mais de perto. Olhar, ouvir, prestar atenção no jeito que a pessoa fala, como trata as pessoas. Aí quando a gente olhar bem de pertinho, pode ter a certeza e dizer com confiança, eu conheço uma pessoa especial. A saúde tem que ser a prioridade número 1, a 2, a 3. As primeiras prioridades. É como você faz na sua casa, quer dizer, se você tiver condição de comprar uma geladeira nova, comprar uma televisão e se tiver alguém doente na sua casa, qual a prioridade que você vai dar? Todos nós vamos tomar a mesma decisão. Vamos cuidar da saúde. Bom, assim também tem que ser para o prefeito. Entre fazer uma outra obra e fazer funcionar o modelo de saúde, o investimento tem que ser na saúde. Isso para mim é muito claro. Braulio Figueiredo, 15. Dr. Braulio Figueiredo é médico, entende como ninguém dos problemas da saúde pública. Para o bem da saúde dos pauferrenses, ninguém melhor do que ele. Dr. Braulio tem 12 anos de formação médica e vai cuidar com carinho do bem-estar da nossa população. Dr. Braulio, aqui no bairro de Cajá, o problema maior é a saúde, que temos que nos deslocar para o CESP ou o posto da barragem. O que o senhor faria para melhorar a saúde do nosso bairro? Janaína, veja bem. O posto de saúde da barragem passou vários meses sem médico. Na véspera da eleição, colocaram o médico à disposição. Duas vezes na semana, dois turnos na semana. Isso não comporta várias comunidades que ali atendem, como Sítio Barragem, Santa Tereza, Sorriso, Sítio Sorriso e algumas outras comunidades, como a sua, que é o Chicajá, Grossos, Torrões, entre outros. Para melhorar o deslocamento desses pacientes, os pacientes mais graves têm que ter uma disponibilidade de ambulância para ser atendido tanto nos postos de saúde, como para ser atendido nas urgências e emergências do nosso hospital regional, que é gerido pelo governo do estado. Melhorar a saúde do nosso município é um dever da prefeitura, é um dever do gestor público e é um direito da sociedade que paga impostos absurdos. Doutor Bralho, aqui no Princesinha as filas são gigantescas no posto de saúde. O que o senhor pode fazer ao respeito disso para marcação de exames e para consultas? Meire, o problema das filas nos postos de saúde não é só no Princesinha do Oeste, é em toda a Pau do Suécio. Nós vamos trabalhar no nosso governo com determinação para aumentar os dias do profissional médico no posto de saúde. Para você não ter que sair da sua casa duas, três horas da manhã para tentar ver se pega uma ficha no posto de saúde. Em relação aos exames, nós vamos construir e fazer uma central de marcação de exames, consultas e cirurgias para você ser atendida com mais carinho, com mais amor e não precisar pegar filas para marcar um simples exame. Doutor Bralho, aqui no Vairro São Geral, para a gente se consultar tem que ser marcado dois dias antes. Quando o senhor ganhar, o que o senhor pode fazer para melhorar a situação do bairro São Geral? Deusani, muito pertinente a sua pergunta. Como por exemplo, no seu bairro, como você bem falou, você tem que sair dois dias antes para marcar uma consulta no posto de saúde. E quando consegue, você não pode adivinhar o dia que você vai adoecer. Então, no nosso governo, nós vamos trabalhar para no seu bairro São Geral ter método diariamente. Para Dr. Braulio Figueiredo, proposta é coisa séria. É um compromisso assumido com você. Por isso, todo o plano de governo foi registrado em cartório. Dr. Braulio acredita que para construir uma cidade decente, é preciso conhecer os problemas da nossa gente de perto. E isso, Braulio conhece. Conheça agora algumas propostas de Dr. Braulio e Maison para a saúde. Ampliar o número de equipes do PSF Saúde Bucal e efetivar o programa Saúde nas Escolas. Expandir a oferta de consultas e exames especializados. Estruturar as farmácias das unidades básicas para que não faltem medicamentos. Implantar um centro de especialidades odontológicas. Implantar uma unidade de pronto atendimento UPA em parceria com o governo federal e estadual. Criar uma rede de atenção integral à saúde do trabalhador, do idoso e da mulher. Implantar uma política de valorização do servidor. Em especial, aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de endemias. Implantar e estruturar o SAMUR. Modernizar a rede laboratorial municipal. Expandir as equipes multiprofissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASF. E do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS. Implementar o sistema de regulação e marcação de exames, consultas e cirurgias. Modernizar a gestão dos hospitais filantrópicos por meio de contratos de gestão com o município. E estruturar o Conselho Municipal de Saúde. Muito obrigado pela sua confiança. Hoje vocês ouviram algumas propostas para a saúde. Nos próximos programas, vamos mostrar nossas ideias para educação, esporte, lazer e desenvolvimento social. Vamos em frente, trabalhar por quem mais precisa. Porque Pau dos Ferros tem pressa. Apresentamos o programa de quem vai governar Pau dos Ferros a partir do dia 1º de janeiro. Para renovar. Pau, galera do bem!